Olá, amigo! Você que procura hoje uma casa, um espaço para construir a tua residência, que na verdade é o teu sonho, procura um corretor amigo para que ele possa te orientar, buscar uma melhor solução, para que você possa ter tranquilidade para chegar ao teu sonho. O Cresce disponibiliza aí uma rede de imobiliárias, uma rede de credenciados que estão habilitados hoje para atender a tua necessidade, para atender o teu desejo. Hoje a cidade vive um momento diferente. A cidade hoje tem cinco novos empreendimentos, da qual você tem opção para escolher e empreendimentos para todos os gostos. Venha, venha participar, procure um corretor, faça a coisa correta. Cuidado com o que andam lhe oferecendo. Pergunte se quem lhe oferece alguma coisa, ele é credenciado. Venha ao Cresce, qualquer dúvida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.